Repito, a mulher é a coisa mais maravilhosa do universo. Pois, filho! Por que demorou tanto tempo pra me dizer isso? Não, dona Clotilde, não permita... Não, 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 não diga nada, seu madrugue. Em momentos como este, o encanto pode ser romper com apenas uma palavra. Mas eu queria ter um dicionário todo... Mostra bonita, mostra por rosa, mostra bem feita, mostra maravilhosa. Não, não, não.